A portaria de número 674 de março de 2024, portanto hoje, disciplina as hipóteses de que exames médicos periciais poderão ser realizados com a utilização da tecnologia de telemedicina no âmbito de perícia médica federal. No artigo 1, ficam disciplinadas as hipóteses em que exames médicos periciais poderão ser realizados com a utilização da tecnologia da telemedicina no âmbito da perícia médica federal. Então, a partir de agora, está autorizado o perito médico fazer perícia médica de forma remota, certo? Artigo 2. Poderão ser realizados com a utilização da tecnologia de telemedicina os exames médicos periciais relativos. Primeiro, aposentadoria por incapacidade permanente, conforme o parágrafo 1 do artigo 42 da lei 8.213. Segundo, auxílio por incapacidade temporária, perícia médica de reavaliação, benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência, avaliação biopsíquica social da deficiência e as demais perícias médicas de que trata o parágrafo 3 do artigo 30 da lei 11.907 de fevereiro de 2009. Parágrafo único, as análises documental poderá ser combinada à tecnologia da telemedicina para execução dos exames médicos periciais de que trata os incisos do artigo 2. No artigo 3, o ato complementar da Secretaria de Regime Geral de Previdência Social, CRPS, estabelecerá as unidades de atendimento consideradas como de difícil provimento de peritos médicos, bem como aquelas com tempo de espera elevado, condições para utilização de tecnologia e de telemedicina nos exames de perícias médicas federais de que trata esta portaria. Artigo 4, o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS e a Secretaria de Regime Geral da Previdência Social, CRGPS, poderão no âmbito das suas competências emitir demais atos normativos complementares relacionados aos procedimentos operacionais necessários para execução do disposto nesta portaria. Artigo 5º, fica revogado a portaria de número 673 de março de 2022. Artigo 6, esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, portanto, hoje. Está aí, né, regulamentado a disciplina de fazer perícias médicas de forma remota usando aí a telemedicina. Tá bom? Um grande abraço e até lá!